Estas são algumas das peças que estarão disponíveis na Feira de Artesanatos, que será realizada pela Sociedade Espírita 25 de dezembro. São tapetes, panos de prato, toalhas de mesa, uma variedade de trabalhos confeccionados pelas integrantes do projeto de artesanato e voluntárias da Casa Espírita. Estamos na reta final, essa feira de agora, nós começamos no comecinho de junho, porque terminamos em maio a anterior, e agora começamos essa aqui em junho, foram feitos todos esses trabalhos que vocês estão vendo aí, tapetes e tal, e agora, sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós já estaremos com o nosso salão aberto para as nossas amigas, pessoas que já estão acostumadas, que gostam de vir, e convidamos a todos, então quem não veio ainda, não perca a oportunidade. A Feira de Artesanato acontece neste sábado, dia 12 de dezembro, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, aqui na Sociedade Espírita 25 de dezembro, localizada na Rua 16, entre as avenidas 25 e 27. 2.400 peças, tapete, pano de prato, caixinhas decoradas, toalhas, toalhas de banho, toalhas de mesa, então é mesmo artesanato, e não existe, como eu falei para você, não existe peças iguais, todas são únicas, então é uma só, porque é feito por arte mesmo, por pessoas. Toda renda adquirida com a feira será utilizada no desenvolvimento dos projetos realizados pela Casa Espírita. A própria feira se autossustenta, nós compramos com o dinheiro da feira, compramos todo o material básico, as pessoas bordam, as meninas do projeto fazem o bordado, e elas são beneficiadas com bônus, algo assim, além do que elas ganham como frequentadoras do projeto, elas são beneficiadas com uma porcentagem, vamos dizer assim, não é tudo o que elas merecem, tudo o que seria de fato, mas é uma forma também de elas terem uma renda, e isso é muito bom. Legenda Adriana Zanotto